E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora ganhar 100 mil dólares e mais 50 mil RP. Rápido, fácil, solo, no GTA Online? Bora lá então, pessoal. Exatamente, pessoal. Mas antes de eu mostrar para vocês o método, eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, é o seguinte. O GTA tem várias formas para você conseguir dinheiro e RP totalmente solo. Se você quiser milhões rápido, fazendo glitch, vai lá no canal secundário Hunters Clan 2. Tem vídeo todos os dias lá para vocês, ok? Agora, se você quiser uma forma rápida, fácil e honesta, faça esse método que eu vou mostrar para vocês. Talvez você já até tenha feito, mas tem muita gente nova que está jogando o GTA recentemente e ainda não sabe disso. Por isso, estou trazendo esse vídeo aqui no canal, que é um vídeo para você fazer coletáveis. E depois, nós vamos coletar 50 Jamers. Jamers são bloqueadores de antenas. Esses bloqueadores estão espalhados pelo mapa. E depois, cada um que você coleta, primeiro você ganha 2 mil de dinheiro. Olha que demais. E já ganha mil de RP. E depois, você vai ganhar simplesmente a liberação de um hacker para você fazer os golpes do cassino, quando você for fazer o golpe do cassino. Top, né pessoal? Aqui mesmo, no aeroporto de Forte Zancudo, ali naquela torre, logo ali na frente, tem um Jammer. Mas são 50 que você vai coletar. Eu preparei um outro vídeo para vocês, que eu já trouxe inclusive aqui no canal, a localização dos 50 Jamers, para você ir facilmente, até cada um deles, destruir os Jamers, ganhar os 2 mil dólares e ganhar os mil de RP. Esse vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, a localização dos 50 Jamers e ainda vou deixar para vocês em comentários fixos. Não tem como você não assistir e não fazer. Totalmente solo. Olha que demais. Cada Jammer, você vai ganhar 2 mil dólares e mil de RP. Muito top, né pessoal? Então, aproveite. Se você já sabia disso e ainda não coletou, vai coletar agora, totalmente solo. Agora, se você não sabia, venha coletar. Ah, você não tem um Opressor MK2? Não precisa de Opressor MK2 não, pessoal. Vou dar uma outra dica para vocês. Pegue um Buzzard, que você vai encontrar um helicóptero Buzzard em qualquer aeroporto de Los Santos. Ele dá respawn. É só pegar e aproveitar a mira automática do Buzzard. Agora, se você não quiser, nem precisa também. Porque você sabe a localização das antenas, no vídeo que eu vou deixar na descrição e no comentário fixo. É só você ir a cada uma delas e destruir. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma